Por favor, simplesmente parem de me mandar mensagem dizendo que sentem a minha falta. Parem! Que isso pode me iludir, eu toda contente, né? Leio ou escuto, ah, sinto sua falta? Ou pode me deixar preocupada, eu achando que eu tenho Alzheimer precoce. Falo, meu Deus, nunca vi essa pessoa pessoalmente, como que ela pode estar sentindo a minha falta? A aula de hoje é sobre o verbo mancare, mancare. Mancare significa faltar. Vou mostrar quatro usos deste verbo no italiano, então fique aqui comigo. Como acabei de dizer, mancare significa faltar. Por exemplo, manca um mês, porque eu vado em Itália. Manca um mês, porque eu vado em Itália. Falta um mês para que eu vá à Itália. Manca um mês. Ou, mancano soltanto cinco meses, porque eu tenho o meu bambino em braccia. Mancano soltanto cinco meses. Mancano cinco meses. Como você pode perceber, manca é singular. Mancano é a conjugação no plural. Manca um mês. Mancano cinco meses. Por exemplo, mancano dois meses al inicio de la escuela. Mancano dois meses al inicio de la escuela. Faltam dois meses para recomeçarem as aulas, para o começo da escola, para o início da escola. Ou, manca um mês al inicio de la escuela. Manca e mancano. Mas, pode ser que você queira usar este verbo para dizer que faz falta a você alguma coisa. Ou, que você sente falta de alguma coisa. Ou, alguém sente falta de alguma coisa. Nesses casos, o verbo mancare, ele não fica assim sozinho, perdido na frase. Ele precisa do pronome. Pronome oblíquo. No italiano seria, por exemplo, me manca. Me manca l'estate. Sinto falta do verão. Me manca l'estate. Significa, l'estate manca a me. Me manca, manca a me. Ok? No caso de ti, ti manca. Ti manca l'estate. Ti manca l'estate. Ti manca l'Italia. Você sente falta de Italia? L'Italia manca a te. No caso de lui, ele, masculino, lui, é, gli manca. Gli manca la sua fidanzata. Ele sente falta da namorada dele, da noiva dele. Gli manca la sua fidanzata. La fidanzata, la sua fidanzata, manca a lui. No caso de ela, né, lei, lei, le manca il suo fidanzato. Le manca il suo fidanzato. Ela sente falta do noivo dela. Il suo fidanzato manca a lei. No caso de noi, ci manca, ci manca stare insieme. Nos faz falta estarmos juntos. Ti manca. Manca a noi stare insieme. No caso de voi, vi manca per caso la professoressa Adalfonso? Vi manca per caso la professoressa Adalfonso? Por um acaso, vocês sentem falta, vocês, né, voi, vocês sentem falta da professora Adalfonso? Aqui, normalmente, se usa o sobrenome para se referir às pessoas, principalmente no caso de um profissional, né? Um médico, um professor, enfim, advogado, você chama normalmente pelo sobrenome. Então, vi manca la professoressa Adalfonso? Ou, la professoressa Adalfonso manca anche a voi, manca anche a voi. Fa falta vocês também, no? Manca anche a voi, né? Vi manca, manca a voi. No caso de eles, é, gli manca. Gli manca la professoressa Adalfonso? E eles sentem falta da professoressa Adalfonso, né, da professora Adalfonso? Li manca la professoressa Adalfonso? La professoressa Adalfonso manca a loro. Então, gli manca, manca a loro. Loro, eles. Então, é, mi manca, ti manca, gli manca o le manca, ti manca, vi manca e gli manca. Atenção, porém, a concordância. Até agora, utilizei exemplos somente no singular. Tá? Eu vou explicar de modo prático como ficar atenta a essa concordância. Preste atenção nessas frases aqui. Mi manca lestate. Foi o exemplo que eu dei quando expliquei mi manca, certo? Mi manca lestate. Sinto falta do verão. Verão, singular. Mi mancano e tuoi bate. Mi mancano e tuoi bate. E tuoi bate, plural. Portanto, é mancano. Mancano. Mi mancano e tuoi bate, plural. Agora, vamos voltar lá à questão inicial. Vocês ficam me iludindo aí, mandando mensagem, dizendo mi manque. Mi manque. O que significa mi manque? Significa tu manque a me. Ou seja, eu sinto a sua falta. Mi manque, sinto a sua falta. Vocês ficam ouvindo a música da Laura Pausini, né? E mi manque, amore mio. Mas ela tá falando com o amor e sua. Ela tá falando com o amor da vida dela, né? Tu mi manque come quando cerco o Dio. Tu mi manque come. Tu mi manque. Ali tá explícito o pronome. Tu. Tu mi manque. Então, vamos conjugar bem esse verbo. Aí, voltando a nós, eu vou lá ler a mensagem, né? Você fala assim. Mi manque. Viajare. Mi manque viajare. Meu nome, por acaso, é viajare? Não é. Então, mi manque viajare, não? Ou então, vocês dizem assim. Mi manque estudiare italiano. Mi manque estudiare italiano. Né? Você me faz falta estudar italiano? Não. Tá errado isso aí. A conjugação está errada. Mi manque é tu. Significa, se refere a tu. Tu mi manque. Ou, mi manque l'Italia. Mi manque l'Italia. Você tá falando com a Itália? Ou você tá falando comigo? Você estiver falando com a Itália? Itália. Cara, Itália. Tu mi manque. Aí sim. Mas você tá falando comigo? Tchau, Ana Paula. Mi manque l'Italia. Você tá dizendo. Oi, Ana Paula. Você me faz falta. A Itália. Então, aí tem um problema de conjugação. De acordo com o que você aprendeu até agora. Como ficariam essas frases? Né? Viajare. Se você quiser dizer que faz falta você viajar, como você diria? Viajar, estudar italiano e Itália. Então, aí pausa este vídeo e escreve ou pensa, com base no que vimos até agora, como ficariam essas frases, né? Eu sinto falta de viajar, sinto falta de estudar italiano e sinto falta da Itália. Pois bem, ficaria. Mi manca viaggiare, mi manca studiare italiano, mi manca l'Italia. Aí você sente minha falta, você fala, Ana Paula. Mi manque. Aí sim, seria correto, porque você tá se dirigindo a mim. Falando ainda sobre concordância, nós vamos ver a conjugação deste verbo no presente de indicativo daqui a pouco. Mas antes eu quero dar uma dica. Quando você quiser utilizar este verbo, basta você fazer duas perguntas. Primeira pergunta. A que manca? Então, você tem que definir. Faz falta a quem? A mim? A você? A ele? A ela? A nós? A eles? A vocês? A que manca? A me? A te? A lua e a lei? A noi? A voi? A loro? Me manca? Ti manca? Li manca? Ti manca? Le manca? Ok. Segunda pergunta. Cosa ou que manca? O que ou quem faz falta? Então, primeira. A quem faz falta? Segunda. O que ou quem faz falta? E aí, se for um verbo, por exemplo, me manca, viajare, aí manca vai ser sempre manca. Não tem, antes do verbo vai ser sempre no singular. Não vai ser me manca no viajare, tá? Com o verbo sempre no singular. Mas se for um substantivo, o nome de uma pessoa, ou mais de uma pessoa, aí vai variar se está no singular ou no plural. Porque aí vai concordar com a pessoa, por exemplo, me manca l'Italia, né? Me manca l'Italia. L'Italia é singular, uma só, então me manca. Mas eu posso dizer que eu sinto falta da Itália e da Alemanha. Me manca no L'Italia, ela é de Irmânia. Me manca no... Doe nazione. Ok? Então, se não for verbo, vai concordar com a pessoa ou com o objeto. Se é um ou mais de um. Assim, respondendo essas duas perguntas, você vai conseguir conjugar bem, usar bem este verbo mancare. É o seguinte, até o presente momento, nós vimos a conjugação deste verbo no presente, do verbo mancare, em três pessoas, ou seja, tu, quando a gente diz manque, né? Está na segunda pessoa, manque tu, né? Tu manque. Me manque. Tu me manque. Segunda pessoa. Nós vimos também na terceira pessoa do singular, que é manca, manca. Que pode se referir? Ou a lui, ou a lei, lui manca, lei manca, terceira pessoa. Mas quando você está falando também de um objeto, de alguma coisa no singular, é manca. E quando você usa com o verbo, também é manca. Me manca viajar, é? Como nós vimos. E nós vimos também com loro, que é a terceira pessoa do plural, ou seja, loro mancano, loro mancano. Que você usa quando ou está falando de loro, loro, eles, ou quando você usa objetos, não necessariamente pessoas. Se você estiver falando de mais de um objeto, plural, mancano. Então, até agora nós vimos manque, manca e mancano. Vamos conjugar este verbo e já resolver todos os problemas de pessoas aí, de como se diz a cada pessoa. Então, assim, a gente não vai ter mais aquele problema de me manque, quando você quer falar de uma outra pessoa. Porque manque, nós vimos que está na segunda pessoa, no tu. Então, fica eu manco, eu te manco, eu vi manco, eu lhe manco, eu le manco. Tu, tu me manque, tu te manque, a noi, tu manque, a noi, tu te manque. Lui manca e lei manca, no? Lui mi manca, lei mi manca, lei ci manca, lui ci manca. Noi, vocês nos fazem falta, voi ci mancate, voi li mancate, voi mi mancate. E assim por diante. E loro, loro mancano. Loro mi mancano, loro ti mancano, loro li mancano, loro le mancano. E é só escolher aí o pronome oblíquo, a pessoa aqui, né? Que é a primeira pergunta, a primeira pergunta. Aqui manca. Aí é só adaptar. Mas a conjugação é essa. Io manco, tu manchi, lui o lei manca, noi manchiamo, voi mancate e loro mancano. E aí é só montar uma frase e adaptar legal. Aquela mesma terminação, não tem segredo aí essa conjugação. Um outro uso deste verbo mancare é na expressão ti manquerebbe. Ou ti manquerebbe altro. O que significa essa expressão? É similar ao prego. Ou quando alguém te diz grazie, você pode responder ti manquerebbe. Ti manquerebbe altro. Né? Imagina. Isso não foi nada. Não há de quê. Né? Ti manquerebbe altro. Grazie. Uma figura aqui. Ti manquerebbe altro. Né? O que isso quer dizer literalmente? É que faltaria ainda alguma coisa pra que... Por assim tão pouco, né? Ti manquerebbe. Essa é uma expressão fixa e se você notar, você não viu manquerebbe na conjugação que a gente acabou de fazer no presente do indicativo. Que não está no presente do indicativo. Manquerebbe está num tempo que no italiano se chama condizionale. Condizionale. Ou seja, no português é o tal do futuro do pretérito. É aquele faltaria, tá? Literalmente manquerebbe é faltaria. Então, visto que é muito usado não só nessa expressão, como em outras expressões também, vamos conjugar com exemplos este verbo no condizionale. O condizionale depende sempre de uma outra ação pra acontecer, né? Por exemplo, Io mancherei. Io mancherei a qualcuno caso me ne andasse. Eu faria falta a alguém, a qualcuno, caso fosse embora. Tu mancheresti, mancheresti a qualcuno caso te ne andasse. Tu mancheresti a qualcuno caso te ne andasse. Lui ou lei mancherebbe a qualcuno caso se ne andasse. Lui ou lei mancherebbe, tá? Mancherebbe. Como mancherebbe da expressão ci mancherebbe. Lui mancherebbe a escola se partisse per il Brasile. Ele faltaria na escola se ele fosse ao Brasil. Noi mancheremmo a qualcuno. Noi mancheremmo. Noi mancheremmo a qualcuno caso ce ne andassimo. Noi mancheremmo a qualcuno caso ce ne andassimo. Um detalhe, toda vez que você estiver conjugando, falando alguma coisa no condicional, com esse sentido, né? De nós faríamos falta, ou literalmente faltaríamos. O noi será sempre com o M duplo, a dupla consoante M. Em qualquer verbo que você estiver conjugando no condicional, noi vai ser sempre com dois M's. Ai, mas por que Ana Paula? Porque mancheremmo, com um M só, se trata do futuro, é faltaremos, faltaremos. É algo certeiro, é futuro, futuro simples. Mas você não quer dizer faltaremos, você quer dizer faltaríamos, uma condição ali, né? Então, aí você diz mancheremmo. Olha a diferença aí na pronúncia. Mancheremmo, mancheremmo. Mancheremmo, dá aquela prolongada ali no M que sai, mancheremmo, mancheremmo. Tá? Isso pode mudar todo o sentido de uma frase, né? Você quer dizer, nós faltaremos, ou nós faltaríamos, se. Olha só, também, na conjugação do condicional, del condicionale, em italiano, manchereste. No caso de voi, igual ao tu, é similar, só que o tu termina com i, e o voi termina com e, né? Tu é mancheresti. Tu mancheresti. E voi, e manchereste. Sempre, sempre, não funcionava isso assim. E loro mancherebbero. Loro mancherebbero a qualcuno. Loro mancherebbero a qualcuno. Eles fariam falta a alguém. Eu mancherei, tu mancheresti. Lui ou lei mancherebbe. Noi mancheremo, voi manchereste, e loro mancherebbero. Ok? E, por último, este é um sentido bem coloquial. Eu nem indico, assim, de falar desse jeito, porque nem é tão bonito falar assim. Eu acredito até que seja muito regional. Mas pode ser que você ouça. Então, você precisa saber que, se você ouvir, por exemplo, uma frase, assim, hipotética. Ah, Helena, não me amango salutado. Mancherebbero. Se você ouvir, não me amango, fatto qualcosa, né? Feito alguma coisa. Mancherebbero. Helena nem me cumprimentou. Repito, este é um modo coloquial e muito regional de se dizer, mas isso não impede que você ouça em italiano esse tipo de construção, né? Quando mancherebbero, mancherebbero, quer dizer nemmeno, nem mesmo, nem, tá? Ah, a Helena nem me cumprimentou. Ok? Esse é o sentido da coisa. Então, se você quiser dizer alguém nem fez isso, use nemmeno. Nemmeno em italiano é muito mais bonito e correto, mais correto que manco. Só que é importante conhecer, né? Não só a linguagem culta, mas a linguagem coloquial também. Então, prefira nemmeno. Mas se você ouvir mancame, manco tu, manco qualcuno ou qualcosa, saiba que a pessoa quis dizer nem ou nem mesmo. O desafio que eu faço pra você agora é escrever uma palavra com o verbo mancare. Por favor, l'unica raccomandazione. Eu só aconselho a não escrever, né? Na Paula me manque. Hashtag me manque. Porque senão, já disse, eu me iludia. Não sei que eu realmente faça falta. Aí pode escrever, não tem problema. Brincadeiras à parte. Escreva uma frase com a palavra, com o verbo mancare. Mancare. Use o que você preferir. Ou te manquerebbe, a expressão pra responder ao grazie. Ou conjugando com o pronome, me manca, ti manca. Ou falando de alguma outra coisa, né? Manca, um mese per. Enfim, use a sua criatividade. Eu quero ver a sua frase aqui embaixo nos comentários.